Eu, pessoalmente, eu nasci no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Iraí, em Tupi Guaraní, quer dizer águas de mel, é uma cidade. E, quando eu saí de lá, na década de 70, tinha 13 mil habitantes, e hoje acho que tem 7 mil habitantes. Esse é um grande assunto, que nós vamos ter que discutir mais na frente. Eu acho que o grande desafio para o PT, mas para todas as lutas, é esse processo da migração interna, da saída das pessoas das pequenas cidades, e enchendo as grandes cidades. E aí você vê essas metrópolas enormes, e a maioria dos municípios ficando só pessoas de idade. E, agora, no caso de Iraí, ela é uma instância hidromineral maravilhosa, mas é esse processo, na década de 70, porque teve o golpe militar de 64, e aquele processo conduzido pela ditadura de levar a concentração da terra, concentração de poder e concentração da terra na mão de poucos, de uma política de expulsão das famílias pobres na área rural para deixá-la na mão das grandes fazendeiras. É por isso que, em pouco tempo, se expulsou mais gente da terra do que, por exemplo, a população da Argentina, em poucos anos. E foram todos, viraram moradores urbanos, trabalhadores urbanos. E aí que nasceu as favelas, toda essa origem das favelas, foi esse povo pobre que saiu. No caso da minha família, em vez de gente ir para a cidade, foi naquele momento, no décimo 70, a ditadura fazendo aquela campanha dizendo que tinha que ocupar a Amazônia para não integrar, para não entregar e levar os chamados homens sem terra para a terra sem homens. E a gente, pobre, família grande, no meu caso, família de 11 irmãos, meu pai e minha mãe, meu pai também, com aquele espírito já ainda aventureiro, vamos nos mexer, e a gente migrou para a Amazônia na década de 72, 1972, em vez de vir para o projeto integrado de colonização e reforma agrária de Altamira, nós já fomos para outra região, que era aqui no Pará, mas o projeto integrado com a organização e reforma agrária de Itaituba, o PIC Itaituba, que, na verdade, ficava onde nós ficamos, ficou no município de Santarém. eu hoje, Santarém da época, hoje virou, foram desmembrados do Santarém, já virou mais quatro, cinco municípios, que saíram da base do meu município, que era Santarém na época, era aquela imensidão, maior que o estado do Sergipe, era o município de Santarém. Bom, então nós viemos na esperança de ter um pedaço de terra. E, nossa, então foi uma batalha imensa, meu pai conseguiu, nesse tempo era um menino novo ainda, foi uma batalha enorme para conseguir um pedaço de terra, porque eu, militares, aquela orientação toda era só para os famílias que tinham, não para a gente solteira, aquela lasqueira toda, e a gente forçou e conseguiu, conseguiu um pedaço de terra que deu 96 hectares na beira da Transamazônica, ainda na margem da Transamazônica. a região toda da colonização, então, ela foi planejada passando a BR chamada Transamazônica e marcada como espinha de peixe, de cada cinco quilômetros entrava uma vicinal, a vicinal, a vicinal, então, colocava os colonos na beira da estrada e depois foi entrando na vicinal. A gente não entendia bem por que que a maioria dos espaços na beira da 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 estrada era lote de cem hectares, mais ou menos lote de cem hectares. Dentro das vicinais também, mas logo quando entrava nos dez quilômetros era lote de quinhentos hectares, depois de dez mil hectares, depois que chegava, depois de algum tempo chegava os donos lá de dez mil hectares para porque aqui na beira já tinha mão de obra barata para ajudar a mexer a na fazenda. A gente que nem diz o ditado, quem não sabe é como quem não vê. quem não sabe é como quem não vê. A gente sem consciência, sem conhecimento, sem consciência, o que nós queríamos era um pedaço de terra, não é? Bom, uma batalha só, se fosse, já contei isso, se fosse entrar no detalhe a loucura para sobreviver. Meu pai era um que conhecia um pouco, tinha pegado, convivido com trabalhar na mata no sul do Brasil, no sul, mas nós ninguém tinha nem consciência do que é uma floresta dessa natureza. Aí você te joga para, não tinha um palmo de terra beneficiado nem nada, porque a promessa quando a gente saiu de lá, o Inca dizia que nós íamos ter a terra, íamos ter no mínimo três hectares de mata já derrubada, beneficiada, íamos ter uma casa e talvez íamos ter um começo de ter uma vaca de leite e uma coisa assim, não tinha absolutamente nada. O que salvou a gente era era porque a natureza tinha tudo, ali você tinha qualquer igarapé tinha peixe em abundância, qualquer igarapé, qualquer riozinho era muito peixe, uma abundância imensa. Também caça de todo tipo de tanto pássaros como catitu, porco do mato, eram várias imensas que passavam e a gente tinha que aprender a mexer com isso. Bom, isso aí são momentos muito fortes, muito importantes. quem é que começou a dar o primeiro grande alerta para a gente foi na época depois de a gente estar ali fazer um o Taperi, sabe o que é o Taperi? O Taperi tira a folha do coqueiro ali do mato e cobre e acha o jeito de cobrir é a casa da gente, faz aquela casa e fica ali debaixo do babassu, tinha muito um babassu na mata o Taperi. Aí eu também sabia mexer, cobrir, sabia mexer com telha, mexer com tabuinha, que é coberta de madeira, mas não é que corta as árvores imensas, não tinha nenhum serrote para cortar as árvores que estavam derrubadas. Foi o que, depois de alguns tempos que não estava lá, a gente encontrou o caçador que era profissional que caçava onça, data, maracajá, etc. Diz, não, vem cá, o chacinho que faz, pega aqui, pega a folha, corta. Ah, no instante, a gente aprendeu a cobrir e sair da é uma região que chove, porque botava grosso de folha de babassu em cima, só que na hora quando vinha a chuva molhava a gente embaixo, tudinho, não sabia mexer. Parece que você vê como o grande sábio foi o caçador de gato, de onça, explicar para a gente e aí que a gente então aprende a nova, a engenharia prática da vida ali para sobreviver e é um sucesso, a gente vai avançando nas questões. Então, quem é que ajudou a gente a dar os primeiros passos? Foi um belo dia que a gente estava lá na beira da estrada, passou um com fusquinha, encostrou um cara era um padre chamada Frei Pedro, ele era da prelazia de Santarém e foi para Itaituba de bairro que o Santarém Cuiabá não estava em construção, não passava e eu levei lá de fusquinha, tinha feito 200 quilômetros de Itaituba e passou na beira e parou para conversar, nós conversamos, nós já tínhamos feito um barracão maior na casa do meu pai na beira da transamazônica e quando ele chegou e conversamos e disse mas vocês gostariam que tivessem uma celebração da missa aqui com vocês? Imagina depois de um tempão ali. Foi aquela alegria toda aí ele disse então tá, amanhã a Lora eu tô, venho, vamos celebrar aqui, não se preocupe, a gente celebra a missa aqui, vamos começar a discutir essa questão de reorganizar as comunidades de base, ninguém sabia o que era a comunidade, a embaixada da comunidade. Então, e foi embora. no outro dia, eu não sei onde é que ele ficou na casa de alguém, no outro dia tal hora ele bateu ali, era gente de 10 quilômetros, 20 quilômetros pra cá, 20 quilômetros pra lá, tava todo mundo lá, gente católica, luterana, gente que não tinha nem, não sabia nem nada de qualquer igreja, todo mundo veio para ter uma conversa com o Freire, e ele ah, é aquela leque, e agora? Nós tínhamos limpado, aproveitamos, limpar um pouco ao redor, tirar o mato, e ficou um topo enorme da castanheira que tinha sido derrubada pra passar, os tratores passaram, mas não arrancou, porque a castanha ficou dentro do terreno do meu pai na beira. Ele chegou e disse, ah, vem cá, vamos lá, pediu pra limpar mais um pouco ao redor da castanha, abriu a sacolinha dele lá, tirou um lençol, jogou em cima do toco da castanheira e fez do toco da castanheira o altar, né? Fez do altar o toco da castanheira. Foi o primeiro grande susto de todo mundo que estava lá acostumado com aquela arrumação da igreja tudo tradicional, imagina, né? Ele fez logo isso e na conversa toda diz, olha lá, nós temos que começar a organizar a comunidade, ter um lugar para fazer a celebração, mas tem que começar a discutir para funcionar a escola, tem que começar, tem que discutir para começar a funcionar aqui ou em algum lugar. Quem que gosta de jogar futebol? Vai, todo mundo, juventude, mas aonde, não tem um espaço de... Não, tem que derrubar a mata e tem que fazer, tem que fazer o campo de futebol, tem que fazer, organizar a comunidade, o lugar para... E tem que começar a fazer um... para organizar a pastoral, rural, vem ajudar a fazer os cursos de formação de vocês, para organizar, fazer o curso básico de formação. Então, quem é que sabe ler? Daí, a maioria ficou quieto, eu levantei a mão, eu fui um dos que levantei a mão, disse, eu sei ler, vem cá, pegou a Bíblia, e me disse, está aqui, leia capítulo tal, versículo tal, isso aqui, na hora da... Então, você vai ser chamado para ler o evangelho antes da minha... da minha fala, não é? Aí, ele foi, então, quando chegou na hora, eu li o evangelho, ele ficou todo mundo entendeu, aí ele pegou e foi falar. E falou o alongamento da importância da fé e tal, mas a fé sem obra é morta, não, não, se não, se não, não tiver obra, essa fé não resolve nada. Então, foi mexendo. Ele fez uma pergunta para todo mundo, escuta, vocês acham que vocês são chamados para ser donos de terra aqui ou para ser peão dos fazendeiros? Isso na... na... isso na missa, na primeira missa, quase que meia dúzia que ele era pegar o padre e disse, como é que pode? Depois, não, claro, vocês vieram porque o governo gosta de vocês, vocês vão ser donos de terra, mas, ó, abram o cuidado, abram o olho, tem que, tem que estudar mais. E quem é que é? Tem sindicato aqui? Quem? Tem nada. Né? Bom, aí veio essa mexida e chegou na hora e disse, nós vamos fazer um primeiro curso de formação de comunidades no fim do ano, isso era no mês de outubro, novembro de 72, me lembro bem. No começo de dezembro, vai ser em São Luís, chega em Itaituba, lá vai ter um barco, nós vamos subir o rio Tapajós, subir ele, na margem esquerda do rio Tapajós vai ter um lugar que é da igreja, lá tem um centro de formação que também reúne também a liderança indígena ali perto e tal, e vamos fazer um trigo lá, três dias para para a gente estudar e tal, para discutir essa questão de organizar a comunidade. Então, tem uma tarefa de todo mundo aqui. Tem que vocês reunir para discutir essa questão do campo de futebol, criar a questão da capela, quem não for da igreja católica pode ver um outro jeito, quem é da igreja católica vai ter seu jeito para fazer, a escola, etc., vai encher de tarefa para a turma no meio daquela loucura. Bom, aí, na hora de casar, tem que ser duas pessoas daqui para ir para o trito. Podia ir que esse jovem aí, o Avelino, podia ir que leu a Bíblia aqui e quem é mais? Agora uma mulher. a comunidade indicou a dona Erika Escalabrini. E eu fui indicado. fui para... Quando já, no começo de dezembro, nós fomos... Era 170 quilômetros, 175 quilômetros que é rodado na BR até chegar em Itaituba, atravessa o rio de balsa e lá pegava o barco para subir o rio do Tapajós. Lá não tinha energia elétrica, mas ele tinha um motor, um motor a gasolina elétrico, quando chegava da noite. Aí chegamos lá, eu acho que não me lembro bem, mas uma... umas... três da tarde e aí ele já dizia, vamos organizar para fazer a missa à noite e tal. Ele me chamou, dizia, às vezes, mas eu quero que você ajude a montar aqui uma... Sabe o que é a fogueira, de vocês? Uma fogueirinha com madeira seca, com graveto, com tudo e muito... Porque na hora, quando precisar, acende um fósforo, ele tem que já pegar fogo e... na hora da celebração, vai ficar no meio, não fazer a celebração com todo mundo, a fogueira vai ficar aí no meio. Vai ficar aí no meio do... O salão era... O salão coberto, mas era de chão, de chão batido, não tinha... Não era... Não era... de cimento nem nada. Bom, aí, começou a celebração depois e tal, ele... acendeu a... ligou o motorzinho, tudo, quando escureceu. Quando começou a celebração, ele desligou o motorzinho e ficou aquela escuridão, não é? E aí, ele disse, vai lá, acende a... a fogueira, não é? Todo mundo ao redor. Quando acendeu a fogueira, ele começou a dizer, olha, vocês têm que ser igual a essa fogueira. Onde vocês começarem, tem que organizar a comunidade, se você está no sindicato, se você está na... na comunidade, onde você tiver a parte, o exemplo e aquilo que você fala com aquilo que você diz tem que ser... tem que ser igual a essa fogueira. Ela tem que clarear. Você tem que ser o exemplo. Vocês todos têm que ser o exemplo. E aí foi... cada vez mais a fogueira crescendo e ele foi falando, não é? O que que era, então, a organização de base, a organização da comunidade. E isso... esse processo é muito importante, não é? Porque vai formando um todo e que são valores que as pessoas têm que introduzir na vida. Eu escolho fazer assim, fazer assado pelo meu conhecimento, pela minha consciência, mas são valores, são formas de vida que depois você vai usar. Aquilo é a sua vivência, não é? Vai para a roça, vai para o partido, vai para o sindicato, vai para a ONU, que se junta aos princípios básicos de uma família, vamos chamar assim, não é? E que eu acho que esse processo foi a minha... o meu processo de formação inicial foi muito forte, assim. Eu gostei muito e foi muito, muito, muito... Não começa assim, ela é tão forte, tão chocante, não é? Depois, aí eu disse, mas depois, isso aí é um desafio que vocês, quem não sabe ler, vai ter fazendo esforço de aprender a ler. não tem, não tem, não tem, a vida, ela é um desafio, agora, vocês vão ter que aprender a ler, qualquer um bom agricultor, ele não pode ficar só achando que a informação, que o outro tem a verdade na mão, você tem que achar um jeito de ter informação, o que que você vai plantar, como é que você vai fazer, como é que você vai colher, como é que você vai armazenar, então, em qualquer situação da vida, em qualquer profissão, né, em qualquer profissão, então, você vê a preocupação, né, da igreja, que era, depois que a gente veio, que era chamada a teologia da libertação, o princípio que era essa questão, o processo de ser cristão, mas também com uma metodologia, que depois veio com a descoberta disso, é a metodologia Paulo Freire, na verdade, era uma junção da fé, né, com a política, com a qualidade de do ser humano que vai estar, como é que vai ter um Brasil diferente se as pessoas continuarem com um baixo nível de vivência pessoal, né, porque ela transmite, ela começa a fazer violência e tal, então, esse é o processo que eu tive, depois, quando volta, aí a gente transfere isso, transfere isso para as comunidades, esse processo logo em seguida veio num sonho da gente ter uns grandes problemas, a gente começa a levantar, vai procurar, vê que o sindicato estava na mão dos militares, o sindicato conservadores rurais, estava na mão dos militares, da elite, contrário a gente, negavam qualquer coisa que a gente fosse reivindicar, precisou reconstruir o processo de oposição, que depois veio o chamado de pelego, né, o pelego reconstruir isso, e isso dava uma isso vinha uma tarefa imensa, que é organizar a comunidade, ajudar a organizar a comunidade, sobreviver do trabalho com o suor do rosto, né, não era fácil, porque num lugar onde o comércio mais desenvolvido era 200 quilômetros de distância, comércio e sobrevive, se as pessoas conseguem minimamente pensar, planejar, ter cabeça, é muito difícil, é muito sacrifício, é muito sacrifício, é muita doação, mas dá para a gente avançar, então, nesse sentido, é que tudo isso, daqui a pouco a igreja começa a fazer esse apoio para criar oposição sindical, mas a igreja não sabia mexer com isso, não sabia mexer, não tinha, nem era o papel dela, era mais deconscientizar, mas nós tivemos a sorte, a fase, a fundação de órgãos para assistência social educacional, tinha aí o João Pierre que faleceu há pouco tempo, o dono do João Pierre, foi para Santarém, depois, no processo, a fase traz o Antônio Vieira, que também em memória, um grande estudioso, um grande cara que tinha passado pela forão da ditadura, com todo o processo de de tortura, uma série de coisas, foi o cara muito, tinha trabalhado com o Helder Câmara no Recife, com outros, durante a ditadura, e veio, e no nosso caso, saem duas pessoas que estavam estudando, porque foi o Geraldo Pastana e o Janufo, que estavam estudando em Recife, era para se formar padre, voltaram, e começaram a ajudar no interior de Santarém, e depois, e aí com Antônio Vieira, ajudou a gente a organizar a oposição sindical, no nosso caso, foi dar, passar dos anos, construir todo um processo metodológico de formação, organização organização das mulheres, dos jovens, a pauta de luta, e tudo, que levou uma disputa e que nós criamos a chamada Corrente Sindical Lavradores Unidos, em Santarém, a oposição sindical, e no dia 22 de maio de 80, nós conseguimos vencer e eleger a nova diretoria do sindicato dos trabalhadores rurais de Santarém. todo o processo de formação, mesmo na igreja, se dizia que era muito importante observar que a gente tinha que ter um processo de capacitação, formação, sabendo o que é uma comunidade de base, o que é um sindicato e para que ele serve, qual é a importância. Mas, não descuidar de que as ferramentas a serem usadas para a batalha, uma delas é o partido político. E aí, esse processo, antes de discutir do que seria para que partido, é discutir o papel, o que é um partido político. qual é o significado, qual é a importância, o que é um partido político. Então, na época, teve esse tempo, não é? Quando a gente ganhou o sindicato, nós já vinha falando, é que nem a gente faz um processo para... não estava lá no meio da mata, uma floresta enorme, mas aqui eu quero transformar esta parte aqui em uma lavoura para me implantar arroz, feijão, eu quero fazer uma horta para plantar, para ter um repolho, eu quero alface, eu quero não sei o quê, eu quero... tudo isso eu faço para produzir aqui. Aí, quais são as ferramentas? Eu posso pegar o facão, a foice, para roçar o mato pequeno. Aí, quando chega nas grandes árvores, tem que ter outras ferramentas. Você não faz com a foice, com o martelo, com... Tem que ter ferramentas apropriadas para derrubar as grandes árvores, os grandes obstáculos. Assim, na vida política, os grandes obstáculos do sistema. Então, você tem que conhecer o porquê que é tão assim. A gente via já de cara, começava até de cara, dificuldade enorme para os pequenos fazerem o financiamento e tal. E já a gente já via os grandão aí fazendo grandes derrubadas e tal. E a política de governo, a política de Estado, que nem agora voltou com esse desgraço desse Bolsonaro se você pega um pedaço de terra e você derruba só o suficiente para você sobreviver, vem a multa porque você tem a grande parte do terreno ainda de mata em pé. Então, você era penalizado se você não derrubasse toda a floresta. essa era a fisiofio, não é? A linha política do governo da ditadura. Se você derruba, pega a área e bota, derruba tudo, você está isento de impostos. Você vai ter financiamento. Porque o progresso é pela grande derrubada dessa floresta. esse é o progresso. Interessante que passou todos os anos, agora volta de novo a mesma desgraça e pior do ver que hoje a grande luta nossa aqui tentar retomar e não estamos com problema depois a gente pode conversar. Há um processo de assim para cima dos territórios, das terras indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, as terras públicas, estão tudo invadidas pelo agronegócio que era, tinha sido parada, né? Tem uma legislação, umas regras que foram criadas no governo Lula, Dilma e tudo. então, agora volta aquilo dos anos 60, 70 da ditadura que é aquilo que o Sala falou, aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? A boiada é a mesma concepção, a mesma concepção de destruir tudo. Bom, então, esse é o processo que eu acho que eu passei muito. E você já falou que vocês ganharam o sindicato em 80 mesmo, né? Que já é o ano de fundação do PT também, né? Quando é que vocês começam a ter mais informação sobre o que estava acontecendo em outras partes do país, em São Paulo, no ABC, né? Então, com o apoio da FASE e com o apoio da Pastoral, a nossa experiência em Santarém e em toda a região, ela nunca ficou isolada. Nós sempre tivemos a presença e a análise da situação da, tanto da Pastoral como, por exemplo, nós acompanhávamos muito desde os anos 70 mesmo, 75, 76 e diante, a oposição sindical de São Paulo, muito forte, e aí era uma questão, a FASE ajudava a articular e fazia isso, esse processo, como a ida de gente, por exemplo, me lembro do do Tilden, lá de Minas Gerais, cara jornalista, o Neymar, Neymar, que foi candidato a prefeito, Neymar, Neymar, ele foi para, foi lá para Santarém, reuniu com a gente, fez todo o processo, discutiu essa questão toda, né, então a gente estava em 79, quando veio a prisão do Lula, né, a intervenção do sindicato metalúrgico do ABC, aquela grande greve do ABC, foi a primeira viagem minha, depois de tudo isso, para São Paulo, naquele tempo a gente só ia de ônibus, saía daqui, você imagina, atravessava dois, três, quatro dias transamazônica, depois quando pegava o asfalto, bom, graças a Deus aqui tem asfalto até chegar em São Paulo, né, então ia de ônibus, e não estava em São Paulo quando teve a prisão do Lula, e foi um momento assim muito, para mim, foi uma coisa assim muito forte, chocante, né, e de muito, de muita profundidade, eu tive oportunidade naquele momento de fazer uma conversa, me lembro do Instituto Sapiense, do, né, com Paulo Mauro, e aquele, acompanhar um pouco aquele processo, então por isso que a gente, nossa formação da oposição sindical, não era uma ilha só, nossa prioridade era, mas teve essa formação que ligava a gente, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista da própria, da própria pastoral. E a questão do partido, quando você estava, quando você esteve em São Paulo, já estava se conversando sobre a criação do PT? Então, tudo isso nós estávamos conversando, tudo isso estava conversando. Como nós estávamos, nós tínhamos o cara que era o nosso grande instrutor, o nosso guru, o Antônio Vieira, que dava uma pessoa de formação, nos cursos. E aí nós já começamos a aprofundar muito. Eu que tinha uma preguiça, me lembro quando essa busca, comecei a orientação a ler todos os romances de Jorge Amado, buscar, e era obrigatório a leitura, e a gente aprendeu, se apaixona nesse processo de leitura, mas um agricultor, um migrante, lá, daqui a pouco a gente estava com dois, três livros na burroca, na lamparina, não tinha energia elétrica, de noite, na lamparina, lendo. Então, esse, com essa formação, a gente vai tirando aqueles obstáculos e começa a enxergar, começa a enxergar, de fato, a tarefa grande. Então, quando veio a construção do PT, nós acompanhamos isso, mas aí, do ponto de vista pedagógico, no caso do nosso Santarém, o Antônio Vieira ajudou a fazer grandes debates, no nosso caso, se não era melhor entrar logo no PT ou pegar junto, porque tinha algum vereador, um vereador que estava no MDB na época, que vinha, passado pela tortura, etc. Então, chamavam para fazer isso a profundamente, se melhor era para nós, do ponto de vista político, entrar no MDB ou ajudar a construir o PT. Bom, era um processo pedagógico de formação. Então, nós não aderimos logo no dia 10 de março, mas a gente acompanhou 10 de março, acompanhou esse processo 10 de março, não é? Fevereiro. Fevereiro, 10 de fevereiro, 10 de fevereiro de 80, acompanhou, sabia desse processo aí. Bom, aí criou o PT em Belém. E Belém teve um Paulo Rocha, que hoje é o nosso senador e tal, mas o Jader Barbalho avançou para ele criar o PT, né? E vários lugares, no caso de Santarém também. Bom, aí teve um monte de problemas sobre isso. Quando nós tomamos uma decisão, na verdade já tinha diretório provisório de Santarém na mão do MDB. E aí foi uma para acertar. Nós, assim, poucos dias nós tínhamos na corrente sindical, bem formados, bem trabalhados, então, filiamos no PT de um dia para o outro quando decidimos mais de 200 pessoas, estava tudo pronto, com núcleos, com tudo. E quando foi para eleger agora a direção definitiva do partido, nós entramos e ganhamos o diretório com tudo em Santarém. foi uma parada pesada. Mas é essa história um pouco. Agora você ficou... E Belém teve a intervenção e o Pastano, que era do diretor nacional, foi o primeiro interventor do PT em Belém. Olha só que batulha. Por conta dessa interferência, para tirar essa interferência do Jader. Era essa. cada estado tem uma história, não é? Dessas coisas... Mas eu me filiei, fiquei na direção, mas minha prioridade não era tocar o partido, mas era tocar mais essa parte do movimento de massa, a organização sindical. já vinha o debate inicial da construção da CUT, a gente não sabia bem o que era, a central única dos trabalhadores, aquele processo todo. Então, eu não me lembro, eu fiquei nessa direção, no diretório municipal, mas a liderança toda foi conduzida já por outros companheiros, meu irmão, o Valdir, foi ser deputado e tal. E a gente ficou nesse processo de... para... 80, a gente se elegeu como delegado representante junto à Federação dos Trabalhadores Rurais da FETAGRE, a Federação no Estado. Aí, quando, imagina, de Belém, ou dois, três dias de ônibus, ou dois, três, quatro dias de barco para chegar em Belém, não é? Hoje, ainda, tem essa dificuldade, imagina, não é? Quando eu fui tomar posse da minha tarefa na FETAGRE, eu cheguei a um prédiozinho velho, eu fiquei muito assustado, porque quando eu cheguei lá, tinha uma ranhão de membro da direção da FETAGRE, na verdade, a liderança era do pessoal da TFP, tradição, família e propriedade, dentro da direção da FETAGRE, ali planejavam como expulsar os trabalhadores de como impedir os salvadores serem donos da terra, não é? E para ajudar os fazendeiros por causa do comunismo, por causa de... Aquilo foi o maior susto da minha vida, fiquei calado com medo de agora, tenho que ir para... Foi aí passado um processo para organizar então a oposição sindical para ganhar a FETAGRE. Então, era uma tarefa imensa, então, articular com a ajuda da igreja, articular com outros militantes. Foi uma batalha imensa e tal, mas nas próximas... Aí, quando fomos andando, e toda a discussão nossa em Santarém era que eu deveria caminhar para ser o presidente do Sindicato Trabalhador Rural de Santarém na eleição de 83. Em 80, a gente ganhou, três anos depois, em maio de 83. Então, foi... tinha uma tarefa no Estado, tinha essa questão toda e tinha a 83, a eleição. Então, por isso que a prioridade não era o PT, mas o PT, na época quando se criou, a orientação básica de um petista era respeitar a pluralidade do sindicato, saber que o sindicato não é do PT, mas um bom petista tem que trabalhar para convencer essa base a ser, a aderir a um projeto de nação, a aderir a um projeto político onde ele esteja incluído. Então, o partido tinha essa grande preocupação no processo formativo inicial, então, por isso, para o PT que nascia, o fortalecimento do sindicato e respeitando de que o militante respeitar a assembleia do sindicato como instância que define a política do seu filhado. E tem momentos que podem ser até contrária à decisão do partido ou não hegemônica. Então, tudo isso a gente aprendeu no ABC na construção do PT, na construção do partido. Isso é que dava força. então, eu ia para o partido, para o processo e começamos a trabalhar todo esse processo. Aí, quando foi a metade do ano, eu defini o que eu deveria encabeçar a chapa, mas isso acelerava o debate da construção da CUT e fomos preparando a campanha para a eleição para 1983. Foi uma eleição muito difícil, assim, porque foi a primeira vez que teve um ataque, claro, eu, Brancão, no meio de uma migrante, a cidade, a maioria local que é indígena ou originária ou ribeirinha, né? E a gente vindo de fora, mas a formação tinha me dado as condições de fazer a leitura e tinha uma missão de aprender com a vida daquele povo que estava ali e viver a vida desse povo e respeitar e entender e mergulhar nos problemas que eles estavam enfrentando e ajudar uma saída coletiva. onde tivesse o problema. E nunca, do ponto de vista de eu já sei, chegar lá e dizer para o cara o que ele tem que fazer. A gente vê hoje tanta coisa que as pessoas hoje aprendem ou nós vamos afundar o nosso projeto bem ali. Bom, e veio o debate a direita, a oposição sindical levantou a bandeira de que eu era comunista, que os comunistas iam tomar conta do sindicato que era a melhor, a situação pior que estava se colocando, etc., 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 aí foi a necessidade de a gente estudar muito o que era, o que é comunismo, e como é que a gente conversa com essa base? Ainda bem que a igreja estava muito fechada do nosso lado, a pastoral, claro que não era unânime, mas tinha essa base consolidada e foi um processo muito importante que eu me lembro quando estava acho que nos últimos 90 dias de campanha no Emaús, no lugar da igreja lá em Santarém reunido, meu pai nunca tinha pegado um microfone na vida e não estava lá já há muitas horas sem saber como fazer para encontrar esse caminho. Meu pai pegou o microfone e tremia na mão. Eu não sei de onde ele tirou isso, fui lá e disse, gente, eu acho que está mais fácil, nós temos tanta coisa que nós fizemos, todo mundo, eu acho que eu tenho que falar com esse povo uma coisa simples, tem que dizer para o povo que eu acho que comunismo tem que ser uma coisa boa, tem que ser uma coisa boa, porque tudo que não presta chega para o povo, é empurrado, o comunismo nunca chega e esse povo que rouba a gente persegue a gente dizendo que a gente é comunista, eu acho que é coisa boa, não tem que estar bom a forma, aí deu uma linha rapazinho, foi uma coisa forte isso, muito forte essa, para dizer para o povo, ninguém sabe o que é comunismo, mas deve ser coisa boa, porque tudo que não presta chega para a pobre, esses caras só querem a desgraça da gente, eles são contra o comunismo, então, por que que por que que eles não ter que ficar assustados, pronto, deu a linha e ajudou, tinha uma vitória, me lembro quando eu fui ser presidente, acho que votaram mais de cinco mil, cinco mil sócios, o Ministério do Trabalho botou gente nas delegacias sindicais, onde tinha as urnas, botou gente, trouxe de Belém, trouxe não sei aonde, Ministério do Trabalho, mas eles foram, ajudaram na coleta de dados e tal, e o adversário, eu tive, acho que quatro mil setecentos e poucos votos, ele teve duzentos e poucos, duzentos e poucos votos só, esse processo importante, então, aí, quando a gente ganha, o sindicato e tal, aquela festa, quando veio para a posse, porque nos últimos dias, o discurso de ser comunista dizia o seguinte, se ganhar, não vão levar, não vão tomar posse, aí veio, então, na verdade, nós ganhamos, eles são tudo, inclusive, pelo Ministério do Trabalho, que acompanhou, as atas, tudo certinho, tudo, mas veio a intervenção militar pelo Jardim Passari, mandou a comissão, depois de três, de três caras, três interventores, três pedregos lá do sindicato, da antiga direção, e veio com militares, com polícia, tudo, para dar posse na, a junta. A gente ficou sabendo da intervenção como se fosse à noite, na tardinha, eu me lembro que eu fui na, para falar com o bispo, já da noitinha, liguei, eu fui lá para falar com o bispo e falei com o padre que estava coordenando a Rádio Rural do Santarém, e, olha, vai ter intervenção, só que nós estamos com um processo de mobilização grande, então vem amanhã, seis horas da manhã no programa que eu estou aberto no seis horas na Rádio Rural, você chega, esteja aqui, e eu fui no programa e disse, olha, a todos os delegados, todos os sócios, todos os apoiadores, eu quero que vocês corram para a sede do sindicato agora, tem o Jardim Passari, o ministro do trabalho dos militares, decidiu meter a intervenção e nós não vamos entregar. aí foi um momento importante nesse aviso na rádio e o pessoal começou a chegar, gente, filhado, próximo, amigos, de todos, foi enchendo, enchendo de gente e tal, quando chegou e não, os interventores não vieram de manhã, nós descemos para fazer uma manifestação em frente ao Ministério do Trabalho, quando estava em frente ao Ministério do Trabalho em Santarém, veio a notícia de que o exército com a polícia estavam indo para o sindicato para dar posse. Nós voltamos para lá e foi aquela muita gente, muita gente e nós não entregamos e aí o Dom Tiago Ryan com o bispo americano estava, veio lá, ele pessoalmente, era muito meu amigo, amigo do nosso povo. aí os militares vieram, os três interventou e eu peguei a chave e eu disse para a turma, olha, da minha parte eu não vou entregar, vocês querem que eu entregue essa chave? Não! o que eu falei foi exercícios, força policial, exército, vocês têm agora ninguém garante a vida de nenhum interventor que entrar nesse sindicato, nenhum interventor, não é a vida dele. Nessas alturas, tinha dois caras que já tinha gente, nós que tínhamos iniciativa, estava lá na casa do interventor, jogando pedra e fazendo lá na roça, outra tinha a casa na cidade. Nós nunca tínhamos discutido isso, mas para ver o que é um processo, não é? Aí quando o interventor ficaram sabendo os processos, eles não entraram, não deram o posse, ficou papi no dia seguinte, foi um rolo de vários dias, nós tínhamos mais gente ali na sede do sindicato Estrova do Rio de Janeiro de Santarém do que em todo canto e nós revertemos, não deixamos que eles tomassem conta da intervenção do sindicato. e aí veio a nossa posse e tal, festiva e tudo, foi uma coisa importante. Logo em seguida, neste processo, nós começamos a ter a visita de muita gente e tal, e era de articular a tirada do delegado deixa eu ver uma coisa, eu acho que estou me entendo, 81, não, 83, você falou, não é? O Pai Grande, não é? O Pai Grande, pois é, eu esqueci de, porque eu acho que nós participamos muito forte daquela processão do Pai Grande, e isso é que ficou faltando nessa, nessa, do Conclate, né? do Conclate, então, nós fomos articulados para ir para a Praia Grande, nós participamos, daqui fomos para São Paulo, e com a ajuda, nós fomos conhecer fábrica, fazer uma série de metrôs, uma série de coisas lá em São Paulo, antes de ir para a Praia Grande. E Praia Grande teve a eleição da Procult, e eu fiquei, fui indicado lá para ficar na comissão Procult. Já, já fui puxado para um monte de coisa, né? Aí que, então, eu fiquei bastante conhecido lá no meio desse povão tudo, onde essas confusões todas que aconteceram, os bastidores do que foi a Procult, o Lula, todo esse povo aí, não é? Mas a gente já conhecia, porque o Lula já tinha ido em Santarém, já era nossa grande referência em Santarém. feito esse processo de intervenção, veio o debate e terminou ficando uma tarefa para mim e para outros, para organizar, ajudar a organizar o processo para tirar delegados de todo aquele Baixo Amazonas aí, toda a região o oeste do Pará. Estava já com o sindicato, dirigindo o sindicato, então, tirar os delegados, os delegados para ir para o Congresso da CUT, São Bernardo, e nós fomos, acho que, três ônibus de delegados dessa região da Transamazônica e dessa região do Baixo Amazonas, para o Congresso de Fundação da CUT. Neste Congresso, foi um momento muito forte, eu acabando de ser eleito presidente do sindicato com aquela importância para fazer aquele trabalho lá, na hora veio aquela crise dentro do daquele espaço de 5 mil delegados lá em São Bernardo do Campo. Reúne o pessoal toda da base da igreja CPT, não sei, do Brasil inteiro, vieram e me pegaram no meio daquela coisa e me jogaram em cima do ou você assume essa porra dessa da vice-presidência dessa coisa com o Meneghel e me disse, pô, eu não nem nem de falar, nem de falar, porque era muita gente para julgar esse processo e aí eu fui para participar da primeira direção nacional da CUT como vice-presidente da CUT. Bom, e agora? Né? E agora? Sindicato acabando de... Sindicato, a gente acabou de assumir o sindicato. então vem todo esse desafio imenso. Quando foi para realizar a primeira reunião, imagina, da executiva, da direção, saía de Santarém, de ônibus, passava a ver dois dias empurrando ônibus pela Transamazônica fora, dormindo dentro dos atoleiros para chegar na reunião da executiva da CUT. Você imagina, sem dinheiro. Eu me lembro das primeiras reuniões, então, sempre o povo foi solidário, mas eu... pessoal dos outros sindicatos urbanos, sindicatos mais ricos, sindicatos seus dirigentes. Aí, quando eu chegava na hora de sair embora, eu tinha que pegar uma casa alugada da CUT, ali na Vila Mariana, enrolava, tinha um... uns colchãozinhos, desenrolava e botava debaixo da mesa que era da reunião, ali era meu hotel. E nunca, eu achei, achava que isso era coisa normal, devido às diferenças naturais do processo da construção. agora, é um sacrifício que se você não tem a compreensão, não tem a decisão política, você fica doido, porque volta, família, também muitos sacrifícios e tudo. Então, esse é um... é um pouco esse caminho resumido para dizer da importância. Depois, foi natural na minha chegada para São Paulo, eu, principalmente em 80, foi 83 a criação da Corte, 86 no Congresso do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, tinha um grupo de trabalho que o Lula criou de conjuntura que ele chamava algumas pessoas e eu estava sempre menos de um período e eu tive Lula, Frei Beto, Paulo Ranucchi e outros. Para discutir, eu me lembro de discussões imensas, como é que vai ser, que vai continuar sendo a presidência da Corte. Teve um tempo que eu achava que era devido à grande luta pela terra, pela reforma agrária no Brasil, talvez a presidência da Corte tinha que ser assumida por mim, então, era uma discussão interna. Eu sempre afirmava que achava que a Corte tinha que ser dirigida por operários mesmo e tal, com uma visão clara do que que estava se enfrentando no país. E tem essa dificuldade muito natural numa central sindical importante que nem da Corte num Brasil continental como esse. mas aí tem esse grupo, a gente se relacionava muito com a executiva direção do PT, mesmo não sendo da direção executiva logo no começo, mas a gente era chamado para, como tinha certa visão de conjuntura, para as reuniões, para as conversas, então fazia boas conversas, boas reuniões, depois a executiva tomava suas decisões, etc. Em 1900, eu acho que foi nesse tempo em que havia uma necessidade de ter um processo de formação nacional mais claro, que pudesse superar a formação sindical, só sindical. Então, nesse processo, muita gente estava indo fazer formação na União Soviética, na época, muitos iam para lá, e com a política em Cuba, muita gente ia fazer a formação política em Cuba. E quantos militantes nossos iam fazer? E era uma boa formação, mas havia uma preocupação, não é que você contra Cuba, o problema é que nós são diferentes. E a nossa visão de formação era que nós tínhamos que ter uma formação plural, da condição do cara ser transformação para uma vida, para a sociedade, e não só como dogma para dentro do partido, como uma questão dogmática. E aí vem a diferença. Eu me lembro de uma reunião dessa, tinha poucas pessoas, eu, o Frei Beto fez uma avaliação dizendo, olha, acho que não dá, tem que continuar, tem que, a gente tem que fazer um processo de formação mais amplo, não dá para deixar esse processo tudo só na mão da formação lá para Cuba e tal, nada contra os cubanos, nossos parabéns a eles, mas nós temos que nos desafiar a ter nosso processo de formação. E tem que criar uma escola nossa, e foi um consenso, eram poucas pessoas na reunião. aí o Lula pega e liga para o Delá, liga para o sindicato e fala com Oswaldo Vargas. Oswaldo! Nós estamos marcando uma nova reunião para tal dia, eu quero que você veja, procura ver na região, se tem um espaço, um espaço que a gente possa adquirir para a gente montar um instituto para a gente começar a fazer um processo de formação política de caráter nacional e tal. E o Lula ligou, ligou para o Oswaldo Vargas. E ficou aquilo. Aí nós juntamos, acho que mais 20 dias depois, ter uma nova reunião, já tinha a resposta, Oswaldo Vargas já tinha visto, tinha levantado o Cajamar, tinha olhado aquele, um posto de gasolina, acho que era um motel, não sei o que que era, e tinha todo um processo que dava para meter a cara com, na verdade, a grana que tinha com o apoio de São Bernardo, os bancários, etc. E se tomou a decisão ali, depois foi chamado às reuniões para como construir esse processo tudo. Uma reunião foi num hotel em São Paulo, uma pequena reunião, para você ver como as questões centrais, se tiver um núcleo que ajuda a pensar, ajuda a organizar, ajuda para pensar o geral, pensar todo, uma estratégia geral é capaz de avançar. E aí se montou, depois veio todo, eu acho que o grande achado com o Cajamar e com o Paulo Freire e com tudo que construiu. então essa foi uma tarefa porque eu, por exemplo, tive a alegria de poder ter a confiança, por exemplo, do Rula, do pré-beto, para ajudar a discutir uma coisa tão importante como essa, que era uma questão central estratégica do Cajamar. Bom, esse... Oi? Não, eu ia perguntar se você ficou, então, você ficou de vice-presidente, foram quanto, até quando que você ficou na executiva da CUT, nacional? Passei 10 anos. 10 anos, né? Passei 10 anos, não sei brincadeira. Na verdade, 86, 1986, com a eleição de Paulo Paim, que era membro da executiva nacional da CUT, se elegeu deputado federal do Rio Grande do Sul, teve um processo interno na CUT que eu vim para assumir a secretaria geral da CUT, que era o lugar do Paim. Né? 1986. O Paim se elege, foi aí um grande momento histórico importante no país inteiro. O Lula se elege também, né? Sim. e foi dar, terminou sendo deputado constituinte, em 88, para todo esse processo aí. Mas eu participei, eu acho que, da executiva do PT nacional, na próxima eleição, depois que a criação da CUT, eu assumo a executiva do PT, e tinha este, esta, é uma certa tensão de ser da CUT, porque a CUT não era só petista, da CUT não tinha uma presença importante de gente do setor do PSB, do PDT, né? No começo, depois veio, depois de todas as idas e vindas, o PC do B, PC do B volta para a CUT. Então, a gente tem uma central sindical ampla, né? que é obrigada a discutir. É muito bom você ter um processo dessa natureza. E isso obriga você, ao entrar, quando você entra na deliberação do PT, que vai para os debates, e quando o PT opinando se deve ou não apoiar a greve geral ou como é que... Você está numa instância, em duas instâncias, em que pode deliberar, se você está numa instância sindical, se você não souber bem conduzir, você vai se ferrar ou numa noutra, que é o problema da estratégia e da autonomia. Isso quando tem os dirigentes cuidadosos, que entendem da importância da participação popular, da pluralidade de pensamento, mas quando não tem, passa o trator, vai dar nessas merdas, tudo que a gente vê por aí, um monte de coisa, que é, que não é mais a estratégia partidária. Então, muito importante. E, nesse tempo, eu acredito o seguinte, que eu tive um papel na Secretaria Agrária do PT e a luta pela resistência no Brasil inteiro. A resistência na terra, mas também contra a violência no campo, os assassinatos das nossas lideranças sindicais pelo país, principalmente na região norte, nordeste, etc. E também a perseguição aos deputados, mas a perseguição a advogados, a padres, a religiosos, uma coisa escandalosa, violenta, violenta, imensa. E o partido precisava ser, então, aí o partido precisava ter as informações para tomar decisões mesmo, de orientação e sem medo de ser feliz, que nem diz a história, com essa integração. então, eu participei muito, teve muita oportunidade com várias pessoas, com nossos limites, e foi aí que eu conheci, tanto, fazia os dois trabalhos, às vezes, eu conheci o Brasil. Eu não me lembro qual foi o ano que eu comecei dormir num hotel, não me lembro. Fazer muitos anos, nunca dormia em hotel, chegava na casa, ia na casa das pessoas, tanto, em qualquer parte do Brasil, ia na casa dos dirigentes. É uma coisa fantástica, é muito bom você estar acordar ou deitar com cuidado, conversar com a mulher do militante lá, com os filhos, ver como é que se comporta dentro de casa, essa relação que o partido, eu vi até a parte nunca nem fazia, nem tinha necessidade, nem, imagina, tinha diária, tinha tudo para fazer a militância. Eu não tinha esse processo, não, só depois, muito mais na frente, já no fim dos meus anos, já podia até fazer viagem, muitas viagens todas já de avião, pelo Brasil afora. Eu tive um acidente que quase morri quando caiu o avião, naquela eleição de Lula e Collor, você lembra que o jornalista fez aquele livro Quase Lá, Lula, quase lá, não é? Você lembra? Sim. Eu se pegar um bocado desses livros e ia levar lá para a Transamazônica numa caixinha desses livros e e nós ia discutir a crise, a primeira grande crise do cacau na região da Transamazônica, porque os produtores de cacau, que tinha começado na década de 70, plantar cacau, já em 89 começou uma grande crise mundial e tal, e muita gente começou a incendiar, botar fogo nos cacauais para botar capim, botar taxa e a gente ficou louco com aquilo. Articulei com a TAI, com o Jerônimo, é da TAI, troca de experiência internacional, como estudar, fazer os mapas da, mapa mundo feito no, ainda não, papel, quais são os países que produziam o cacau, quais são as indústrias que pegavam o cacau e transformavam o cacau, quais os multinacionais, quem é que fazia de parte dos bombons que a gente comia, estudar isso para voltar a discutir com os nossos agricultores lá para fazer um beabá para todo mundo nivelar um conhecimento mínimo para fazer um processo de passo para o dia seguinte. nós fizemos isso e quando eu esperei o a gente veio até Belém nesse tempo estava em São Paulo quando quando o Jerônimo chegou quatro e meia da manhã nós pegamos no aeroporto pegamos um avião para ir para Altamira quatro e meia e o avião da Tabata porta aérea da bacia amazônica e quando nós fomos para entrar no avião naquela conversa acho que nós tínhamos tomado uma serpinha de madrugada aquele pacote de de mapas que nós tínhamos feito né do mapa Mundo de Jerônimo eu não não ficou lá dentro do aeroporto ele ficou lá eu corri para o aeroporto daí o pessoal foi entrando no avião entrando entrando e quando eu fui entrar só sobrou os bancos de trás para a gente sentar no avião né eu consegui chegar e foi a nossa sorte porque só sobrou sobreviver porque morreu matou 22 pessoas no dia e o resto ficou tudo mais quebrado do que né isso em 89 e aí o jornal tirava fotografia botaram aqueles livros assim quase lá né quase morreu mas também o Lula os queridos falaram que o Lula tinha quase tinha ganhado eleição né do então essas coisas rapaz da vida e que ajuda a alimentar o partido né com coisas muito lógicas muito Avelino depois então você ficou um longo período na direção da da CUT né e depois de sair da executiva da CUT no que que você que você se dedicou assim então quando deixa eu ver se foi 83 entrou na CUT 94 porque na CUT nós fomos organizados rurais no departamento que foi chamado departamento rural da CUT sim e fomos trabalhando e foi uma experiência fantástica tudo e eu assumi a presidência do departamento rural da CUT né bom e veio todo esse debate se a gente transformava a CUT ou o departamento na federação dos trabalhadores rurais ou nós não deveríamos disputar a confederação nacional dos trabalhadores na agricultura cada contagem na prática muitos estados nós já tínhamos conseguido filhar as federações a CUT então nós conseguimos fazer uma grande articulação com várias universidades inclusive o Beto não vai não sei onde é que está o Beto está no Rio eu creio que sim porque a gente tem mais contato com a Regina né a Regina que é do CPDA que é o esposo dele eu não sei se o Beto se aposentou porque ele eu não tenho visto mas o Beto via a Universidade Federal do Rio de Janeiro era o nosso ponto central para entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro e assim nós fomos articulando com várias universidades conseguimos criar um núcleo muito importante de pesquisa de ciência para a gente discutir sair desse debate todo de micro pequeno médio produtor não sei o que né manter isso como um processo importante que é o micro proprietário de terra remédio pequeno grande produtor proprietário de terra mas o que agricultura quem somos nós no Brasil e aí veio todo esse debate no interior do departamento que nós trouxemos e levamos para dentro do PT discutimos para dentro da CUT e para dentro da sociedade no mínimo no Brasil nós temos que tratar com duas agriculturas importantes uma que é aquela que é voltada para abastecer o mercado interno brasileiro que é que tem a base que é produzida pelas próprias famílias basicamente com muito pouca mão assalariada muito pouca que são e aí veio todo um processo de pesquisa e conceitualização do que que é esse povo que são a chamada agricultura familiar no Brasil que é aquela que produz para abastecer o mercado interno brasileiro e nós fomos então buscar atualizar todos os dados da importância se tu come o queijo quem é que produz o leite para esse queijo na época quem é que o leite hortifruti grangeiro o suíno o bovino bom aí nós vamos ver que a grande parte da produção ou a maior parte da produção que atinge as famílias na base alimentar do país é a agricultura familiar a outra parte é a chamada agronegócio que que é voltado para produção de commodities buscado a questão da exportação e que ela é toda baseada na concentração da terra pouca gente com muita terra tem muitos latifúndios mas eles transformaram isso com o apoio do estado financiamento e apoio do estado subsídios e tal que fazem essa grande produção e bota toda a embrapa todo o setor de pesquisa para produzir a pesquisa na base do agronegócio e aqui a agricultura familiar que produz produção no mercado interno completamente basicamente abandonada por todo o processo e foi aí a grande luta a grande batalha a grande importância e aí o Abramo vai toda essa aí eu poderia citar um monte de gente boa dentro das universidades que foram nossos nossos grandes elementos de pesquisa e ajudaram a gente na elaboração das políticas então nós conseguimos com isso criar o chamado Pronaf até hoje o Pronaf nasceu de dentro do 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 da CUT e do PT basicamente o próprio Pronaf que era ter uma proposta de financiamento diferenciado para essa para essa agricultura nós tínhamos que buscar construir um processo de continuar o processo de pesquisa um processo de de acesso essas tecnologias para todos esses setores né e e tentar dialogar com a sociedade que aquilo que produto que ela cai na mesa lá uma laranja uma maçã basicamente ela é quase toda ela produzida por esse setor quem produz para abastecer para as commodities então são esses grandes e foi aí que a gente conseguiu trabalhar essa política essa elaboração terminou construindo um plano chamado plano de desenvolvimento rural sustentável e solidário esse grande plano nós debatemos no país inteiro entramos nas federações e na contágue nós hegemonizamos a contágue e no congresso meu projeto não era ir para contágue nunca era ajudar a filiar a contágue a culto mas quando chegou na hora dentro do congresso e nós filiamos a contágue a culto a base cultista nós não tínhamos força para ter a presidência mas nós tínhamos força quase mas nós não tínhamos para hegemonizar 100% ou ter a maioria mas nós hegemonizamos na política na proposta realimentamos o processo e quando chegou na hora a base no congresso virou o diabo e tudo e eu tive que ceder foi muito duro ceder para ir assumir a vice-presidência da culto e secretário de relações internacionais da culto para acomodar nossos cultistas para ter essa referência cultista dentro da contágue foi aí esse processo e também evidente que isso estava claro para eles também que era referência cultista mas era o PT o PT entrando com se espalhando não era só nós era muito mais gente pelo país inteiro mas o PT também começamos a se entender dentro disso sim e essa essa coisa da contágue foi quando Evelino? foi 90 94 94 94 já é e aí tu ficaste lá na na contágue depois eu fiquei só com o mandato diz que eu não acertava então foi um momento já difícil os filhos porque a família sofreu muito a gente minha companheira Anely aguentando esse negócio a gente três filhos vão crescendo e não ter nós fomos morar no interior de São Paulo em Buguaçu lá em Buguaçu aluguel de vez em quando tinha que mudar de aluguel e pra mim trabalhar era uma loucura eu nunca quis ficar dentro do apartamento tinha medo medo assim é minha visão de que a gente vê que no apartamento um pouco se acomoda fica ali naquela situação toda mas os filhos a gente apanhou muito a gente se manteve unida a família porque a minha mulher também Anely você foi militante em Buguaçu nós nós recuperamos o PT lá ajudamos foi um processo a ser importante dentro do limite no tempo que a gente morreu em Buguaçu depois aí os filhos vão crescendo vão sendo muito prejudicados na questão das escolas escolas públicas e daqui a pouco começa e muda de cidade muda de lugar uma família andando para cima e para baixo não é fácil então quando foi os filhos crescendo quando a gente veio embora foi morar em Brasília já um menino um trabalhava em São Paulo um trabalhava no sindicato do bancário saber se ia junto para Brasília ou não o outro não queria ir e dava para Brasília chega em Brasília o segundo o Juliano foi assaltado lá no lugar onde a gente mora tiraram o chinelo dele tiraram uma blusinha que tinha tiraram quase arrebentaram ele ficou uma loucura quase que aí eu disse mas conseguiu superar e tal mas eles queriam voltar aí o povo voltou para São Paulo ainda moleque e com três anos eu vim embora para cá e aí o só o Ricardo veio e a mulher depois veio o mais velho que é o Eduardo mas devagar mesmo com sofrimento conseguiu eles estudar se formar quantos são Avelino? são três são três três homens? três homens a câmera agora está aparecendo muito pouco do teu rosto só ver mais um pouquinho para frente são três homens eles já estavam então crescidos já é porque nasceram lá na Transamazônica lá na Transamazônica certo aí se resolveram sete oito anos não sabia o que era um chinelo no pé era no pésão mesmo era aquela loucura sim e e depois tem uma coisa que é importante que o pessoal também tem uma visão os três tem uma visão de mundo muito especial não é que eu fico contente de ver a posição deles são todos de esquerda o Edu o Maio Novo que é o Ricardo que é o presidente do PT agora aqui no município do Benevides que legal e está tocando estão tocando aí vocês começaram a voltar então para quando terminou 94 95 95 97 a gente veio embora para o Pará aí foi uma verdadeira loucura eu fui assumir novamente a cult aqui mais um período mas muito muito dolorido muita coisa porque nem nem tinha recolhimento de INSS nem cuidava disso né então só depois mais na frente que a gente foi foi cuidar mais desse processo afinal deu uma uma aposentadoria que dá para comprar o feijão todo dia e aí mas aí eu lembro assim que eu te encontrei num dado momento estava trabalhando mais com essa questão de cooperativas de frutas assim eu me joguei muito no fim da década de 90 para no 2000 a a cult nacional chamou a primeira conferência internacional sobre economia solidária acho que foi uma das conferências brilhantes importantes para tratar desse processo e começar a fazer um debate que eu acho que hoje ele volta está na ordem do dia hoje na ordem do dia a maioria do nosso povo está desempregado está fora do sindicato na época também na década de 90 não estava fácil desemprego muito grande né e nós a cult chama essa conferência nacional essa conferência nacional de economia solidária traz experiência de muitas partes do mundo todo associativismo cooperativismo e tal e a discussão toda o que é esse sindicato cidadão pode ser ou não como é que ele tem de certa forma um sindicato de portas abertas para esse setor desempregado como é essa relação e se pode ter uma relação no debate sobre essa questão da economia e da sobrevivência bom desse processo terminou no final da conferência decidiu criar a primeira chamada agência nacional de economia solidária e nós deveríamos essa agência nacional poder criar ligada nacional criar as agências estaduais da economia solidária para avançar e ter um trato com esses setores então você vê toda a cidade como é na favela como é que o povo vive daqui a pouco lá tem um cara que faz que faz uma janela uma porta né para você reformar tua casa tem um cara que faz móveis tem um cara que tem outro que costura tem outro que está lá para sobrevivência como é que você constrói isso e outro grande debate na época era dizendo assim bom parece que está dado que tudo agora a economia tem que ser via o shopping center e como é que fica os bairros da cidade por que que eu não discuto os bairros por que eu não discuto os comércios como é que as pessoas vivem toda essa você vê tudo bem tudo no mundo nasce cresce reproduz mora modifica só que qual é o modelo de cidade que nós temos como é que você trabalha então economia solidária significa discutir essa questão da qualidade de vida dos seus moradores da região aí você tem tudo os grandes fornecedores de matéria prima quem está quem está vivendo eu me lembro disso aqui daqui a pouco a gente fez um levantamento de Belém não tinha quatro cinco quase quatro quatro mil pequenos comérciozinhos que vai comprar ali da do fornecedor do mesmo fornecedor não é capaz de se juntar isso numa associação numa cooperativa para fazer as grandes compras abastecer esses pequenos comércios e comprar de forma com preço diferenciado então esse debate lá da conferência ele remeteu e a gente começou a discutir aqui a questão do implantar começamos a discutir aqui eu ajudei fazer um debate em Manaus em Londônia no Acre na época dessa questão da economia solidária e nós montamos uma pequena agência aqui e quando a gente estava discutindo isso aparece aqui uma uma grande empresa uma empresa ela era holandesa que produzia suco concentrado de maracujá aqui no município de Benevides que tinha falido e estava aí com problemas e tal e aí veio todo esse debate como é que a gente poderia reconstruir isso fazer um processo de produção uma base grande de agricultores que podiam fazer produção e essa indústria revitalizar e tal e eu comecei muito em Belém a gente fez grandes experiências de mapeamento sobre todo esse pequeno comércio e da criar uma cooperativa eu acho que juntou umas umas cento e poucos pequenos comércios e criou uma cooperativa e começaram a fazer a compra até hoje tem alguma coisa de sustentação mas faltou essa política de caráter geral nacional orientação para esse povo e nós aqui depois podia conversar porque se tornou mais na frente uma uma experiência das mais importantes que foi a nova Amafruta transformar a Amafruta Limitada numa central de cooperativas só que teve um monte de problemas e a gente também não a composição que foi feita foi muito rápida e teve um monte de problemas o Max que veio lá que era de São Bernardo era o grande cara que ficou no centro Jorge Lorenzetti via a CUT nacional para ajudar a assessorar começou muito bem mas logo nos 3 4 anos ela criou grandes problemas que até hoje eu tenho problemas porque na hora que ela quebrou o banco entrou na justiça eu fui um dos fiadores então qualquer coisa nem conta bancária basicamente eu posso ter mas não deixe se for por erros ter problemas que acho que a esquerda a esquerda ter que voltar a reconstruir seus núcleos de pensadoras elaboradoras com essa retomada da aliança com a ciência com as universidades com os setores para ajudar a a a conduzir e a acertar essa política eu acho que volta hoje o debate sobre economia solidária e essa questão da da agência de desenvolvimento solidário não tem que retomar mas eu acho que está na hora da gente rever tudo isso claro que deu problema tipo assim os bancários a partir daí criaram aquela cooperativa habitacional 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 que depois veio dar na crise lá na frente e que deu até na prisão do vacari todos os processos justamente eu acho que tem um problema de um lado a falta de experiência de serenidade de núcleos dirigentes efetivamente para conduzir essas estratégias centrais e um processo de formação política né técnica ideológica de outro lado e do outro saber como é que o inimigo trabalha como é que ele se infiltra como é que ele vem várias formas de nos derrotar esse é o problema eu acho que nós chegamos num ponto no nosso governo que está cheio de gente infiltrada também até hoje tem isso então tem um problema que daqui a pouco a gente vira numa guerra entre a gente porque termina não tendo núcleo esse núcleo núcleo central nacional nas regiões em que tem uma confiança plena reestabelecida que se trabalha com muita desconfiança das pessoas né eu acho que a economia solidária foi uma experiência muito ruim no nosso campo muito ruim porque nós não tínhamos experiência assim como nós não tínhamos experiência de governos e tal nessa relação toda nós não tínhamos experiência e nós cometemos muitos erros ou fomos tragados pela ação dos inimigos dos inimigos que infiltraram no meio da gente e tem muitas derrotas que é preciso ver se a gente tivesse melhor pensado melhor planejado nós seríamos mais vitoriosos ou melhor vitoriosos do que fomos então a gente a gente acho que passou por isso depois eu aí quando a gente voltou no ano 2000 eu voltei acompanhei um pedaço de terra e fui voltei para a terra voltei para planejar não participei do governo Lula né não entrei no governo fiquei aqui na ponta fui trabalhar essa questão da economia solidária que estão associativismo cooperativismo mas a gente sente a gente sentia a distância do PT nisso o PT não conseguia assimilar as direções do PT não conseguia assimilar e tem que estudar eu acho que nós tínhamos que estudar para onde que está de fato esses nós porque aí entrou as várias etapas a gente ganhou depois ganhou o governo 82 ter que administrar dirigir o país nós deixamos de fazer sindicalismo deixamos de organizar o partido na base vamos entrar nessa nessa questão e fomos tragados então o golpe se entre olhar com carinho a gente a construção da nossa derrota já vinha sendo feita lá nas nossas vitórias já olha assim tem muita coisa que a gente poderia ter superado Avelino e hoje para a gente já encaminhar para um fechamento você falou já eu acho que essa questão dessas dificuldades que você estava mencionando da economia solidária já e da dificuldade de incorporar isso como um projeto político mais amplo mesmo capacitar e dar orientação e ter estratégia para viabilizar realmente isso é uma lacuna um problema mas em relação ao PT o que você acha que são os grandes desafios do partido hoje olhando para a frente para o futuro concordo com essa análise que a Executiva Nacional está fazendo de que nós abandonamos a profissão de formação faz 15 anos mais ou menos 15 anos então e o mundo mudou muito nesses 15 anos a conjuntura mudou então olha a problemática mas nós por outro lado a nossa turma carrega uma grande experiência histórica e nós temos grandes lideranças como acabamos de ver agora no caso Lula mas nós temos Lula mudanças importantes estratégicas centrais o que é preciso ao meu ver é retomar de um lado como chegar na vida das pessoas na ponta onde as pessoas vivem e trabalham quem está chegando lá na ponta são as igrejas evangélicas ou tem setores da extrema direita da igreja católica que eu falei lá no começo da TFP que estão se reorganizando então elas estão esses setores estão ligados ao agronegócio a igreja setores ligados a esse agronegócio a violência a esse processo tudo e outros setores aqui na ponta fazendo essa esse trabalho de divisão mas cegando cegando politicamente as pessoas então eu vejo que que nós temos que discutir toda concordo com essa diretriz que nós temos que discutir o seguinte uma primeira grande tarefa hoje quem são os filiados do PT em cada município aonde eles estão como é que eles estão nucleados em que 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 base e como é que a gente faz um processo de de visualização organização desses setores da de quem já está vamos chamar filhado eu vejo tem aqui nós temos 300 filiados no município pequeno mas participam 8 10 20 o resto tem gente que eu não sei para onde que estão porque foram conduzidos nessa ansiedade louca das tendências de controlar a ferramenta do PT a briga pelo PT da do controle das tendências do partido e na estratégia eleitoral das candidaturas na estratégia eleitoral das candidaturas e nós entramos muito nas candidaturas nessa estratégia e aí nos igualamos o partido da direita o candidato que tem dinheiro e muito dinheiro se elege se reelegem e os outros vão vão ficando abandonados então eu acho que aí está um grande nó central de um partido de esquerda não sei como é que o partido vai fazer porque os parlamentares criaram um poder paralelo ao partido tanto deputados desde vereadores deputados estaduais federais senadoras e então tem essa parte importante mas faz parte desse erro histórico que a gente errou alguns anos atrás falta de experiência eu acho que é falta de experiência mas só que vai consolidando uma concepção que vai sendo hegemônica dos partidos de direita práticas dos partidos de direita e que a gente vai se enganando que achando que vamos eleger mais deputados mais de qualquer custo nós vamos ser vitoriosos a história não é assim se nós não tiver gente nós queremos ser hegemônico um dia mas para ser hegemônico nós temos que conseguir hegemonia na sociedade eu acho que nós temos muitos acertos muito 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 nós temos muitos acertos então nesse ponto aí como organizar e como é que nós vamos fazer um processo de formação e organização dos núcleos por local de moradia você você mora tem pode juntar três pessoas lá no prédio onde você mora ou no bairro cinco porque não construir um núcleo lá com cinco para fazer uma reflexão sobre o bairro sobre o transporte durante uma vez por mês então se você constrói viu Alexandre se o Jean se eu construo cada um de nós um núcleo de cinco pessoas para um local de moradia e comece a incentivar os outros a fazer nós podemos construir uma corrente do bem muito mais forte com participação local não é mesmo então isso é uma coisa então eu o processo de informação acho que tem que ser retomado o Cajamar ou a concepção do Cajamar eu não vejo nenhum debate sobre o papel da nossa do nosso fundação Pessoa Abramo não vejo nenhuma avaliação eu acho que está na hora de fazer uma avaliação profunda disso do papel da fundação Pessoa Abramo não é seus grandes méritos mas também seus desafios profundos para acertar essa coisa aqui embaixo ajudar a acertar esse caminho da retomada do processo de base aqui embaixo porque esse processo ele tem que aquilo que eu falei lá no começo quando eu minha professora de formação eu fui primeiro encontro de catequese fazer a fogueirinha botar fogo botar fazer a fogueira quando o fogo levantou o padre disse olha você tem que ser como está lá na Bíblia você tem que acender essa luz e ser uma luz da onde você for com a sua prática com a sua vivência essa retomada é que a gente tem que ver como vamos fazer eu acho que tem tem esse processo agora da conferência dia 20 da conferência nacional lançamento da conferência nacional de formação e até setembro eu concordo um pouco com essa linha que está sendo pensada para trabalhar esse processo de formação e reconstrução do partido outro lado é como ajudar essa base aqui embaixo na elaboração da sua pauta de reivindicação como é que o cara lá na ponta dentro da favela lá no bairro onde mora essa pauta e como é que essa pauta ela 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 vem para ajudar na grande pauta do partido a nível nacional como é que ela se conecta né então eu acho é um esforço que de novo do ponto de vista político mas do ponto de vista da metodologia do Paulo Freire que é um é um desafio para todos nós eu acho que nós porque as coisas eu digo para mim é uma mudança muito grande da questão tecnológica todo esse processo mas aqui na ponta não tem jeito o cara tem que comer feijão arroz tem que comer né tem que ter o pão nosso de cada dia aqui na ponta então eu acho que para a elaboração do grande plano para 2022 a nível nacional meu medo é que não dê tempo mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço ao menos uma parte fazer um esforço para buscar construir os grandes temas nacionais questões da economia educação saúde etc segurança toda política internacional todo esse negócio como é que ela se liga aqui a partir da do local onde as pessoas estão morando como é que esse povo do bairro como é que o desempregado ele vai opinar sobre isso né nem que seja três pessoas cinco pessoas dez pessoas o catador de material reciclado como é que ele faz então o partido tem que ter um reconstruir esse processo que eu acho que está muito quebrado ele deixou de existir basicamente só que eu vejo que no menos os indicativos a fala do Lula é para essa busca mas nós temos coragem temos vontade temos decisão para fazer eu tenho meus 73 anos já entrando para 73 estou doidinho eu estou dizendo dá vontade de largar tudo de novo começar um ABC mas não com dois mil e pouco por mês para comprar feijão e arroz também qualquer passo que eu dou falta para mim comprar aqui o remédio e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto